Música Mano, o único Focus RS do Brasil Música Música Tchau, tchau. Meu, sabe o que eu falo, meu, que tipo, esse é my dream, meu, mas my dream, meu, tipo, meu sonho é chegar em casa com uma GT3, pode ser verde, pode ser azul, pode ser até preta com preto, e uma René, meu, imagina uma René e uma GT3 na nossa porta, meu. Mas, meu, o sonho desse cara tão cívico, meu, ele tentando cortar dinheiro com uma pote, meu. Certeza, é rondeiro, é rondeiro, esse cara é rondeiro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pisa fundo, pisa fundo. Pisa fundo. Pisa fundo. Pisa fundo. Faz o loud. Faz o loud. Faz o loud. A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, o único Focus RS do Brasil O único, já apareceu no canal, velho Animal, mano Carro animal, velho Vai fazer, vai fazer Mano, olha esse carro, velho Mano, o único do Brasil, velho Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 E isso é carro de verdade? Aí, aí, aí mexe com o dubbizinho. E aí, 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 aí home recordando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A Mercedes mais louca que eu já vi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aerofoliozinho bonito, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Você viu os Peugeot RTZ saindo? O verde, o azul, o cinza, galera Vai até a Gabi, o Peugeot RTZ? Acho que era, né? 1.55, a coisa mais linda aqui, meu Deus do céu Olha essa roda velha do céu Carro lindo Esse é o melhor vídeo que você assiste com fone Acho que eu vi mexe aqui Achei que a gente estava em um evento Mas pelo menos a gente está em um Porsche Cup Porsche Cup Vamos comprar uma dessa pra gente? Tá mó bom, velho Você nem precisa sair da cadeira de rodas Você sobe com a cadeira de rodas lá em cima mesmo E o rofa Imagina um rolezinho na Euro? Você vai virar um triciclo humano Você vai virar um triciclo humano Uma cobertura Acelera, acelera! A rua galera! A porta não abre! A porta não abre! A porta não abre! Vai segurar! Vai segurar? Não, não, não! Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá! Saíra é pra cá, meu Deus do céu! Fechou! O arco vai atrapalhar eles! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Bora, bora, bora! É... Beleza! E aí! Go! Vai ter, bora! No mundo do céu, meu Deus do céu! O que é, só o que é? Bora todo! Pode ter! Vai ter, bora! Pode ter, bora todo! Pode ter! Pode ter, bora todo! Pode ter, bora todo! Vai ter, bora todo! Vai ter, bora todo! Pornado! Bora todo! Segurei! Olha o Tesla Eu achei que não ia ter rum Não ia ter rum A Renegade Ah! Ah! Ué! Ah, pronto A Renegade 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 Os caras falando que a mulher não deixou ele fazer borracha, ó ��ếc Pen Francesco A Renegade QueTON A Renegade Carres A Renegade A Renegade T Social ANDERGAD A Renegade E vamos lá.